Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 Para mais um episódio aí da nossa série de ETS2 Brasil Beleza galera? Se você tá gostando da série, mano Já vai deixando aquele seu like aí E se ainda não for inscrito aqui no canal Seja muito bem-vindo e já se inscreve, mano E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações, tranquilidade? Me segue lá também nas redes sociais, mano No Instagram, página do Facebook e Twitter, galera Porque sempre que tá saindo vídeo novo Eu estou postando lá, tranquilo, mano Porque é raro o YouTube mandar notificação para vocês, galera Então me sigam lá nessas redes sociais, tranquilidade? Então só bora, mano Hoje a gente vai estar transportando, galera 19 toneladas de plástico granulado, galera 19 toneladas de plástico granulado Se ligou? Nós estamos saindo aqui de Avaré Com destino a Botucatu, mano Se ligou, galera? Tá previsto para a gente estar chegando lá no domingo 6h50 da manhã Agora são sábado 7h36 da noite Se ligou, galera? Ou seja, a viagem vai ser noturna, tranquilo? O último episódio aí foi de dia, tá ligado, galera? Então foi mais tranquilo Essa daqui vai ser noturna, galera O ponto positivo desse caminhão, né, mano? É um caminhão da DARF Tranquilo, mano? Caminhão da DARF Caraca, mano Tá chovendo forte aqui no jogo, hein, galera? É um caminhão da DARF Se ligou? Ele já tem GPS integrado, né, mano? Já tem o GPS próprio Deixa eu limpar aqui o limpador de para-brisa Ligar, né? O limpador de para-brisa Ele já tem GPS próprio, galera Então a gente pode desativar o GPS do jogo, mano Não precisa ficar com aquele trem aqui na tela Se ligou? Aqui a gente vai ter que sair para a esquerda, né, mano? Podemos ir de boa Ali não tem passagem Eu espero que eu corra tudo de boa aí nessa viagem, né, galera? A gente não se envolva em nenhum acidente E dê tudo certo, mano E que na hora que a gente chegar A gente consiga estacionar o caminhão rápido, né? Não demore igual no último episódio Que vocês viram que eu apanhei para entregar, né, mano? Para estacionar Galera, é o seguinte São 286 quilômetros daqui de Avaré Até Botucatu Tranquilidade, mano? Um salve aí para a galera de Avaré Outro salve para a galera de Botucatu, mano Vou passar na cidade de vocês Aqui no Eurotruck, mano, né, ó Com o caminhão da... Nem é DARF, galera Eu falei DARF, mas é MEN A marca do caminhão, mano Meio... Eu viajei aqui agora, galera É MEN, mano Não é DARF, galera Foi mal aí, mano Mano, será que esse episódio vai ser igual ao último, galera? Porque o último episódio foi muito Mas muito de boa mesmo Porque a gente andou muito rápido, galera Nós dirigimos a 130 quilômetros por hora, mano Tinha algumas partes que a gente estava a 130 quilômetros por hora Mano, tá chovendo muito forte, galera E essa chuva tá dificultando aí a nossa visão, velho Deixa eu tomar cuidado aqui, ó Eu não tô enxergando direito Se ligou por culpa dessa chuva aí, ó A gente teve que passar aqui na rotatória Suave Agora nós vamos ter que subir a direita... Eita, eita Tem um negocinho aqui no asfalto Cuidado aí, meu parceiro Já desviei dele ali Porque senão o caminhão ia sacudir Vamos ter que subir aqui, galera, ó Vamos ter que subir aqui Então só bora, mano, ó Esse caminhão não parece ser um caminhão muito forte Se ligou, galera? E parece que já parou... Nossa, mano, ó Ó o caminhão penando pra subir Olha isso Caminhão penando pra subir, galera, ó Viagem noturna aí GG, easy, moleque doido GG, easy aí nessa viagem noturna Só bora, galera Só bora Aqui a velocidade máxima permitida É de 30 km por hora, galera Esse asfalto aqui dá com problema, mano Deixa eu colocar o farol alto aqui Não tem iluminação pública Porque se tiver algum buraco na estrada, mano Eu já vou ver de longe Se ligou? Eu vou tentar ir o mais rápido possível, né, galera Pra gente tá entregando logo, né, mano Pra gente não tá demorando muito nessa entrega E chegar lá Eu tenho que estacionar rápido também, né, velho Porque tá doido Até agora eu não desliguei o limpador de para-brisa, mano Aí, agora eu desliguei Beleza Tá vendo? Esse caminhão não parece ser um caminhão muito forte, galera Ele tá ali entre os 70 km por hora Se ligou? Não é um caminhão muito forte pra puxar 19 toneladas, não Mas já que a gente pegou Só vamos, né, mano Esse trecho aqui é bonito, hein, galera A gente vai tá passando por um pedaço do... Vai passar um pouquinho, né, pelo trecho que a gente passou na viagem passada Que foi só asfalto, mano É só uma rodovia gigante Uma BR gigante, tá ligado? Foi muito top Deixa eu abaixar o farol alto aí, ó Tá vindo o carro, mano Aí agora a gente aumenta de novo, ó Tô acelerando, galera O caminhão que tá chegando nos 100, mano Só tenho que tomar cuidado pra não perder o controle do veículo E vamos embora, mano Já tô a 100 km por hora, hein, galera 100 km por hora Vocês podem olhar ali no radar, ó No radar, ó No velocímetro aí do caminhão Vamos tentar manter essa velocidade, tio E eu espero que não tenha nenhum buraco na pista Aqui é tipo uma descida, ó Tipo uma lombinha E agora é uma subida, mano Agora o caminhão vai perder um pouquinho de velocidade Aí, tá vendo? Troquei até de marcha aqui, mano Opa, abaixa o farol Calma aí, meu parceiro O cara piscando o farol depois que eu já abaixei, mano Opa, tá vindo mais carros Deixa eu abaixar aqui Toda vez que vem outro veículo lá na frente, galera Olha aí, mano, ó Olha o cara vindo aí com a seta ligada Toda vez que vem outro veículo lá na frente Eu tenho que tá abaixando o farol, galera Mano, eu vou ter que entrar aqui na direita, ó Deixa eu já passar pra outra faixa Não tem nenhum veículo vindo ali no retrovisor Só se tiver vindo com o farol desligado Aí, mano Aí, meu parceiro Já pegamos aqui a primeira entrada, né, galera? Tipo, eu digo depois que a gente entrou na BR Se ligou? Saímos de uma BR agora e vamos entrar em outra, mano Muito escuro, viu, galera? Muito escuro, tio Olha isso Deixa eu olhar aqui Não adianta olhar pra trás assim que a gente não vai ver nada Tem que só cuidar do retrovisor mesmo Tá ligado? Aqui, eu acho que a gente pode andar no farol alto Vou ter que baixar pra faixa da esquerda aqui, ó Aqui a gente pode andar com o farol alto, galera Porque tem duas mãos, mano Tem a mão do lado de lá Se ligou? A outra também tinha, galera Só que a outra parece que era mais perto as coisas Caraca, mano Esse caminhão é muito fraquinho, galera Esse caminhão é muito fraquinho, tio Olha o carro cortando a gente aí Mano, quem viu o episódio sabe do que eu tô falando No último episódio A gente andando a 120 km por hora Tinha carro cortando a gente, galera Era permitido 80, 90 km por hora E os carros estavam cortando a gente, mano A 120 km por hora Eu fiquei de bobeira, mano E detalhe Cortava e esticava na frente, mano Sumia, tá ligado? Olha aqui, ó Aqui já tem um trânsito mais intenso, galera Vocês podem ver no retrovisor aí, mano Que tem vários veículos atrás da gente, mano Olha lá, ó Deixa eu mudar essa câmera aqui pra vocês verem melhor Se liga Olha Olha eu invadir na pista aqui, mano De noite é sinistro, galera De noite é sinistro andar com essa câmera invertida aí, mano Vamos tomar cuidado aqui pra gente não cometer nenhum acidente 200 km a gente já deve tá quase chegando, né, galera Deve tá faltando Vou chutar aqui, mano 150 Beleza É 286 Deve tá faltando 150 km aí, mano Olha isso, véi Tô pisando mesmo e o caminhão Ó, já passamos do 100, hein, galera Passamos do 100 Vou dar seta aqui Vou vir pra faixa da esquerda Que eu quero acelerar, mano Quero acelerar aqui nessa retona Quero aproveitar essa reta pra mim diminuir bastante aí O nosso tempo de viagem Tava sendo previsto pra gente chegar lá no domingo 6h50 da manhã, mano Vamos tentar chegar antes, galera Umas 5h da manhã, tá ligado? Por aí Velho, o caminhão, galera Tá a 100 Eu acho que tá a 120, velho 120 km por hora, galera Olha lá O ponteiro tá colado, mano No acelerado No velocímetro ali, ó Ponteiro tá colado Aqui a gente pode ir direto, né, mano Tem uns carros dando seta ali Mostrando que vai virar Caraca, mano Tem uma lombinha aqui, galera Olha isso, tio Eu tô muito rápido, mano Eu tô começando a ficar com medo, galera Mas só bora, mano Eu tô muito rápido, galera Eu tô a 120 km por hora, mano Assim a gente vai diminuir bastante O nosso tempo de viagem, mano E eu espero não cometer nenhum acidente Só vamos que vamos que vamos que vamos, parceiro Olha aí, mano Outro caminhão, galera Carregando troncos de madeira Até hoje Esse daqui é o décimo episódio Se eu não me engano da série Eu não carreguei nenhum tronco, né, velho Vou ver se a próxima carga Eu pego aí troncos de madeira Pra mim tá carregando, galera Porque eu acho a carga bonita, tá ligado? É troncos e tratores, mano Que eu acho bonito Empilhadeira também Muito bonito, galera Mano, eu tô indo muito rápido aqui, galera Ai, vou ter que virar de direita, mano Deixa eu reduzir, deixa eu reduzir Deixa eu reduzir, deixa eu reduzir Reduz, 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 reduz Olha isso Reduz mais, reduz mais Olha a velocidade que eu entrei aqui, galera Entrei nessa curva a 100 km por hora E fui reduzindo, mano Por pouco não dá pra gente reduzir mais, velho Vambora, galera Bora chinelar aqui, mané, ó Agora a gente vai acelerar de novo, tio Mano, eu vou andar mais na faixa da direita, galera Deixa eu até dar seta aqui, ó Que eu vou ir pra direita Eu vou andar mais na faixa da direita, se ligou? Porque sempre a gente tem que entrar em alguma coisa, mano Não sempre, né Mas a maioria das vezes Olha o carro cortando a gente aí e indo embora, mano Olha o busão lá Se eles piscar farol, galera Eu vou abaixar o farol alto Mas como eles não estão piscando farol, mano Pra mim É porque eu não estou incomodando Caraca, eu jurava que esse busão tava na contramão, velho É porque aqui tem uma curva, ó E não dá pra ver por causa da escura Porque se eu for abaixar o farol, galera Olha como é que eu vou ter que andar, mano Claro que eu vou ver os veículos que tão vindo lá no fundo mais rápido Mas aí eu não vou conseguir ver se tem algum buraco na pista É... com uma distância boa, né, mano Que dá pra me frear E aqui eu tô andando a mais de cem, hein, galera Dezenove toneladas e eu tô a mais de cem quilômetros por hora, tio Olha isso, ó Já vou jogar aqui pra faixa da esquerda Que eu vou cortar esse carrinho aqui, ó Esse caminhãozinho aqui Tem um caminhão e um busão 120, galera Ai, 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 ai Caraca, mano Eu entrei na... Ó, Botucatu descoberto Já chegamos, mano Caraca, velho Já chegamos em Botucatu, galera Mano, a gente andou demais, velho Nós andamos rápido pra caramba, tio Eu quero olhar as horas ali Deixa eu passar pra faixa da direita aqui Eu quero olhar as horas ali Eu vou até ativar o radar do jogo aqui logo, logo Deixa eu só tá entrando aqui, ó Entrando e reduzindo, mano Dá certo aqui pra esquerda Que a gente vai ter que virar E é aqui, galera, ó A empresa é aqui, mano, ó Vou estacionar de um jeito fácil, viu Deixa eu olhar aqui, ó Tava previsto pra gente chegar, galera As... Ai, 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 ai Cuidado, cuidado Deixa eu colocar aqui, ó Vou estacionar desse jeito aqui, mano Que é mais facinho, pode crer Olha aqui, galera Deixa eu ver as horas, ó 11 horas da manhã, mano Tava mostrando que a gente ia chegar no domingo 6h50, galera Velho, a gente andou Mas muito, mas muito rápido mesmo Se ligou Muito rápido mesmo, galera Essa foi a nossa viagem mais rápida, mano E detalhe Sem se envolver em nenhum acidente Se ligou Andamos aí a 120km por hora Isso se não tiver batido 130, mano E não cometemos nenhum acidente, galera Vamos estacionar aqui, ó Deixa eu estacionar aqui, mano Deixa eu só dar uma rézinha aqui, ó Aí, galera Conseguimos estacionar, mano Conseguimos estacionar, beleza? Velho, olha lá, ó Excelente, mano Serviço completado, excelente Tempo necessário 4 horas e 17 minutos Combustível consumindo 134 litros, beleza? Ganhamos aí R$ 1.900,00, galera Dinheiro que vai dar pra ajudar aí Pra comprar o nosso caminhão Tranquilidade, mano? Essa viagem foi muito top Porque foi muito rápida Se ligou, galera E eu espero que vocês tenham gostado Mano, se tiver gostado Não se esquece de estar deixando o like Se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos E ativarem o sininho, beleza? Pra sempre que sai vídeo novo Receberem as notificações Tranquilo? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Fui!